Oi, oi pessoal! Hoje vamos aprender a fazer um filé de frango acebolado muito simples e muito fácil. Aqui eu tenho 400 gramas de filé de peito de frango, eu tenho um limão, meia cebola cortada em rodelas, pode ser a comum, mas no meu caso eu cortei a cebola roxa. Tenho 3 dentes de alhos ralados, um temperinho vermelho, sal, pimenta calabresa e açafrão. Lembrando que todos os ingredientes estarão na descrição desse vídeo. Então vamos começar. Aqui nesse canto vamos colocar um óleo, mais ou menos umas 7 colheres de sopa de óleo, 7 a 8. Colocamos o alho, pimenta calabresa é a gosto, aqui eu coloquei uma colher de chá rasa de pimenta calabresa e açafrão. É mais ou menos uma colher de sopa rasa de açafrão. Coloquei o temperinho e vou também colocar uma colher de chá de sal. Vou colocar o limão e agora é só misturar. Aqui você experimenta o sal, pra mim já está suficiente. Depois de misturar, vamos fritar ele. Na frigideira colocamos o frango. Como eu já coloquei óleo no tempero dele, geralmente eu não coloco óleo pra fritar ele. Mas se sua frigideira gruda, você coloca então mais um pouquinho de óleo pra poder fritar o frango. Vamos dourando dos dois lados. Assim que eles estiverem dourados, vamos colocar a segunda. Mexemos. E agora está o segredo, colocamos um pouco de água. Vamos deixar essa água evaporar um pouco. Vamos apurar e ela vai murchar as cebolas também. Vou colocando a cebola nos cantos onde tem a água. Essa água vai virar um molho muito gostoso. As cebolas murcharam, o molho reduziu e está pronta. Agora vamos servir. E aqui está o nosso frango acebolado. O frango ficou extremamente macio. O caldinho ficou uma delícia. E as cebolas ficaram maravilhosas. Agora é só servir. Pessoal, o frango ficou uma delícia. Super suculento, macio. Uma delícia. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Um beijo a todos e tchau! E aí Vamos lá.